Viajar pode ser leve como uma manhã de domingo. Isso é o que nos move aqui no Sunday Cooks. Mas afinal, o que é Sunday Cooks? Somos um canal multiplataforma com conteúdo autêntico, às vezes pessoal, às vezes puramente prático e informativo sobre tendências, novidades, arte, arquitetura, cultura, gastronomia, cinema, música, literatura e tantos outros temas do fascinante universo das viagens, com ideias de roteiros e dicas de todos os tipos. E o mais importante, já somos tudo isso há mais de 15 anos, então não estamos nessa pela aventura. O negócio aqui é paixão e profissionalismo mesmo. Estamos mudando e melhorando tudo para seguir sempre em frente e caminhar outros 15, 20, 30 anos como um lugar que você sempre vai querer ver por perto, seja na internet, nas redes sociais ou em qualquer meio que criarem no futuro. A marca mostra as letras U e A, sugerindo a uma passagem do tempo, começando com o sol nascendo e terminando com o fim do dia. O Cooks agora parece menor, mas é o protagonista de uma grande novidade. O seu espaço pode ser usado por outras palavras que indicam temas do universo das viagens abordados por nós aqui do Sunday Cooks, como trips, people, culture, nature, experience, cities. Sempre que você encontrar um deles, já sabe ao que se refere, o que você vai ler. Este é o novo Sunday, ou melhor, este é o Sunday renovado, pronto para o que vier e pronto para entregar a você o conteúdo com a qualidade, a responsabilidade e a praticidade que nos fez chegar até aqui. Onde quer que você esteja nesse momento, procure um lugar confortável e aproveite.